E aí, Jão? E aí, moleque? E aí, mina? Qual que é a pegada? Tá querendo parar, jogar tudo pro alto? Levanta daí, senão seus inimigos vão falar o quê? Ah lá, tá indo lá a fraca, ela desistiu por ela mesmo, tá indo lá o fraco, ele desistiu por ele mesmo Levanta daí, meu, sacode a poeira e vem com nós, ó A caminhada é dura, mas só pra aqueles que não quer vencer Levanta do chão e vem com nós pra você ver que seus problemas não é a pior coisa do mundo Que existem pessoas vivas que não ouve e é mudo Mas vive como se fosse o último dia, mostra a diferença pra família na lida A vida é a principal meta pra vencer e o amor repreende a vontade de perder Queria te ver agora onde cê tá, por causa de uma má fase querendo parar Jogar seus sonhos, seus planos por água abaixo Esquecendo que o dono de tudo sempre esteve ao seu lado Irmão, Deus é contigo e o céu é o limite Não vou mentir pra você que assim também já estive Querendo parar, jogar tudo pro ar Mas então eu percebi que eu nasci pra conquistar Conquistar, cada dia é uma luta A ideia é nunca parar Eu nasci pra conquistar E lutar, conquistar Cada dia é uma luta A ideia é nunca parar Eu nasci pra conquistar E lutar Ficar de pé Não olhar pra trás E seguir o alvo Tá aí a estratégia de um bom soldado Blindado Pela palavra de Deus Lutando com toda força Querendo só o que é seu Você tá triste? Por quê? Não tem dinheiro pra sair Que ironia Há pessoas que não tem onde dormir De noite Divide com o cachorro Uma calçada E de dia Você passa por ela E nem repara Irmão, dá um valor Pra tudo que Deus te deu Mesmo que seja do mais barato O mano é seu Dê um valor Pro brilho na sua cara da lua Porque há pessoas que há mais de dez anos está Sem ver a rua Privado Preso numa cadeia Ou numa colônia Talvez seja por ter feito Coisas hediondas Mas isso Não é problema Nem seu e nem meu Eu nasci pra conquistar E o resto é plano de Deus Conquistar Cada dia é uma luta A ideia é nunca parar Eu nasci pra conquistar E lutar Conquistar Cada dia é uma luta A ideia é nunca parar Eu nasci pra conquistar E lutar Qual é sua merda? Um DVD novinho Ou é o anel de prata? Talvez seja a TV de 30 polegadas Não tô dizendo que você não pode viver bem Mas também não precisa querer morrer Só porque não tem Não leve a mal A ideia aqui não é te ofender Mas pra conquistar um algo Cê não tem que se vender Levanta Vai a luta Ó é só um conselho A consequência de um bom trabalho Não é só o dinheiro Respeito Confiança Tá no plano Cê quer ser abençoado irmão Então vai orando Fica de pé E pare de reclamar Eu conheço alguns aidéticos que queriam estar no seu lugar Põe-se de joelho e agradeça a Deus por essa chance Por ter feito um exame e não ter constado um câncer Filho de Deus Pare de reclamar Você é coerdeiro e nasceu pra conquistar Conquistar Cada dia é uma luta A ideia é nunca parar Eu nasci pra conquistar E lutar Conquistar Cada dia é uma luta A ideia é nunca parar Eu nasci pra conquistar E lutar Aí irmão Guarda isso aqui pra você O bem já venceu o mal Mas você precisa tomar posse disso Deus é contigo E o céu É o limite O que é 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 A CIDADE NO BRASIL